Fala aí rapaziada, beleza? Quem fala é o Ninja Manos? Trazendo mais um vídeo aqui de GTA 3 Só pra continuar nessa série aqui mano, episódio 15, acho, 15 Bora, missão do Rai Aê, bora Macademan É, esse cara sempre chega mano, falando merda É Pua É, essa missão aqui mano Essa missão aqui é fácil e difícil, talvez Pode ser chamada assim Fácil porque, tipo assim, é só a gente levar esse cara aqui até o aeroporto Só que vai ter uns caras tentando matar ele mano E a última missão dele, só pra falar É a última missão do Rai Ele vai pro, parece que ele vai pro aeroporto e nunca mais eu vou voltar E uma coisa que eu não posso fazer Sabe se tem essa ponte aqui né mano? Você vai falar, por que você não vai nessa ponte? Porque os cara vai tentar matar a gente E eles vão tá tudo na ponte Se a gente for lá mano, eles vão destruir o carro em um segundo Então, a gente tá aqui no No lugar aqui né mano, que a gente vai Vai estar indo lá né Que A gente não vai usar ponte Daí eu acho que fica melhor Então só bora Vamos ter que acelerar aqui mano Vamos acelerar Essa missão aqui mano Vai ter uns caras que vai tá esperando a gente lá fora Mas dá pra gente fugir de boa Essa missão não é difícil tá Mas tem que ter total controle aí mano Dela, entendeu? O mais cuidado é agora Esse cara atirando E vala mano Pronto Ah gente, tem que voltar né É verdade Voltando Eu tenho quase É porque eu nunca testei tá ligado? Mas eu tenho quase Muita certeza mano Que os caras ainda vão continuar na ponte Então Ó eles ali ó Ó eles ali Viram? Ó Aqui em cima também mano Então A gente vai A gente vai voltar por aqui mesmo A gente volta aqui Por aqui mesmo mano Não tem problema nenhum Tá ligado? Só esses caras atrapalhando mais Tirando isso Não tem problema nenhum Porque agora a gente não tem tempo mesmo O tempo acabou Então dá pra gente ir de boa Se a gente explode o carro aqui Pegar outro né Então tá suave agora Espero que vocês tenham gostado da série mano A série tá chegando ao fim Rapaz É rapazada A série tá chegando ao fim aí mano E é triste né rapaz É triste É triste mas é isso né A série tá chegando ao fim aí Bora Eu não sei Na real Eu não sei realmente Se foi a última missão do Raima Acho que foi hein cara Só foi hein Eu tenho quase certeza Que a próxima missão aqui Que a gente vai fazer Do Donald né Vai ser a missão da Escota Escolta lá né Escolta Que a gente vai ter que levar Um carro forte Lá do Naquela cidade lá Onde a gente tava Tá ligado E essa missão é complicada Mano É complicado Vou falar pra vocês Que é complicada E daí tu tem que Atirar nos caras Tá ligado Mano Eu vou até tentar Achar um carro aqui Mano Vou até tentar Achar um carro aqui Na hora que a gente tá Estiver indo Porque esse aqui Não vai dar não Não vai dar não Serve meu parceiro Não não É um cheta Chetã Aí Bora de cheta Ah tá Ele É verdade né Ele deu o carro blindado Aqui pra nós Esqueci desse carro blindado Aqui rapaziada Eu vou com ele Então Fazer missão Eu tinha esquecido Tinha esse carro aqui Melhorou Mais ainda Melhorou Porque daí Se os caras Atirarem em mim Pelo menos Né mano Não vai funcionar É Ainda bem né mano Pelo menos isso Deixar o carro aqui Vai ser ali atrás Certeza mano Que essa missão aqui é escota Quer ver? Não é mano Ah Tá Beleza Beleza Ah Deixa mano Bora usar esse carro aqui mesmo Entendeu rapaz Entendeu Essa missão aqui Até que é complicadinha mano Essa missão aqui É outra rapaziada É outra Não é Não é a que eu falei não Da escota não É outra Eu achei que era mano Porque Sei lá mano Achei que era Tá ligado Mas não é não Então Vamos fazer ela Né Ah Quer saber mano Pegar esse carro aqui Mais rápido Eu ia perder mesmo ele Porque eu já entrei na missão Né mano Daí não dá pra salvar o carro Eu não Tipo assim Não é muita utilidade Ele usar Ele não Tá ligado Porque Dá pra passar a missão Da escota Tranquilo Com outro carro Porque na real Ele não vai Os caras Não vai tá atirando Na gente Tá ligado Vai tá atirando Mais no 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 carro forte Tá ligado A única coisa Que vai acontecer É que a gente Pode acabar Destruindo o carro Por bater Talvez Levando uns tiros Quando a gente Entrar na frente Tá ligado Então Tem essas aí Mas não é um Grande problema Tá de boa Ainda bem Que não tem problema Nenhum Bora chegar Aqui Já Tchau Tchau Cadê? Puta merda O que eu fiz, cara? Ai, rapaziada, chegamos aqui Vamos passar aqui pela segunda vez? Tem bastante Aí É isso, né, rapaz? Eu não preciso ir de avião, é Só eu vim aqui Burlar o jogo aqui, né, mano? Burlar o game, né? Your game Eu já tô ligado nessa missão, tá, rapaziada? Então eu já sei, mano, que vai ter... A gente vai lá no lugar lá A gente vai ter que tomar o lugar, tá ligado? Vai ter uns caras de longe, a gente já atira de sniper mesmo Não, na real é tipo uma car 98, esse aqui, mano Car 98 Vamos por aqui mesmo? Tomara que, mano, essa ponte aqui é muito chata, mano Ó, ainda bem que ela tá descendo Graças a Deus E ponte chata, mano Meu Deus do céu O pontezinha chata, mano Falar a real pra tu, mano Ficou puto com uma coisa dessa Como chegar mais rápido no chão? Confere Ó, já tá pertinho, mano Ficou then Ficou Vamos lá. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. 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 Vai. Vai, 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 vai. Ah, não. Ah, não. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus, mano. Qual que é a frescura da Rockstar, mano, de fazer isso, cara. Meu Deus, cara. Surreal esse jogo, na moral. Surreal. Ó. Cal... Cal... Mano, cai um sabonete, cara. Ah não, agora eu tô ficando puto Com esse jogo Olha o carro Ah não, olha a física desse jogo Olha onde ele prende Ah meu Deus, na moral Batei de pé aqui que eu tô puto Esse jogo tem uma física incrível Rockstar Tá de parabéns Terminar logo Então rapaziada Vou terminar esse sofoca aqui Espero que vocês gostaram Para aí, deixa o like, se inscreve no canal E é nóis, é nóis, falou e fui Tchau